Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje pela manhã a polícia apresentou um homem suspeito de cometer um homicídio no fim de janeiro. Sebastião Ferreira era detento do regime semiaberto. Ele respondia pelo crime de roubo, mas na última quinta-feira voltou a ser preso. Desta vez por porte ilegal de arma de fogo. Com a prisão, a polícia descobriu que o suspeito também era investigado pelo assassinato de Andresson Dias. O crime aconteceu no dia 30 de janeiro deste ano na Redenção, na zona centro-oeste aqui da capital. Andresson foi morto com dois tiros. Aqui na delegacia o acusado confessou o assassinato e disse que cometeu o homicídio por vingança. Segundo informações constantes do enquete policial, ele no ano de 2015, no final do ano, ele tomou uma facada da vítima e desde lá ficou obcecado em tirar a vida dela, em vingar a morte. Tanto que ele relata que por diversas vezes foi até o local de residência da vítima atrás dela, já de posse de arma de fogo para tentar matá-la, não havia encontrado, e quando encontrou efetivamente seifou a vida da vítima. Sebastião já tinha sido preso quatro vezes, todas por roubo, mas dessa vez vai responder por homicídio qualificado. O suspeito foi levado para a cadeia pública de Manaus. A Receita Federal começa a receber a partir de hoje as declarações do Imposto de Renda de 2016, ano base 2015. Os contribuintes com renda anual superior a R$ 28 mil têm até o dia 29 de abril para entregar o documento. Os contribuintes devem baixar os programas que já estão liberados na página da Receita, www.receita.fazenda.gov.br. Se as declarações foram enviadas no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, mais cedo será a restituição do Imposto de Renda que começa a ser paga a partir de junho. O INSS vai antecipar o atendimento para as pessoas que buscam os benefícios de salário maternidade e auxílio idoso. O mutirão deve atender mais de mil pessoas que realizaram o agendamento para abril. Este vai ser o primeiro mutirão realizado pelo INSS. Os atendimentos são para quem deseja concessão nos benefícios do salário maternidade e assistência ao idoso. Poderá participar apenas quem já agendou o serviço pelo site ou pelo 135. Cerca de 1.100 pessoas devem ser beneficiadas. Se ele não tiver, não levar todos esses documentos, a gente não vai ter condições de fazer análise do benefício dele. Então, por isso que é importante que cada um leve todos os seus documentos, original e cópia. Hoje, a média do tempo de espera no INSS é de 65 dias. E o que contribuiu para essa demora foi a greve dos servidores no ano passado, que durou 50 dias. O intuito disso é para que, com essa ação, atendendo essas pessoas, nós iremos abrir novas vagas. E com isso o tempo será reduzido. O mutirão vai ser na agência do INSS, na Avenida Marcos da Silveira, no São Francisco, das nove da manhã às cinco da tarde. Dúvidas e informações pelo telefone 3633-3352 ou no site do órgão. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.